Me cansei de patacadas Por que cavalo e gaúcho descem na pátria são os treinos Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Talvez dois deles perdidos avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Se monta num ponto sem antes amanunciá-lo Parceiro a gente conquista, não prende a força de piado Tem que respeitar um amigo que nos serve de regalo Até nossa independência foi feita sobre o cavalo Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Talvez dois deles perdidos avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Um gaúcho sem cavalo é um arreio sem estrivo É igual pajé solito sentindo a falta da trigo É um mancante sem destino É um mancante sem destino, que não acha lenitivo É um ser sem ideal, que não morra ao chão nativo Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Talvez dois deles perdidos avarar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Pois quando morre o cavalo? O que será deles sem mim? Talvez dois deles perdidos avarar pelo capim? Quem sou eu sem meu cavalo? O que será deles sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Eu não vou ficar de novo Qual é que é o cavalo? Qual é que é o cavalo? O que será deles sem plaz? Qual é que é o cavalo? O cavalo? O cavalo é um cavalo? O cavalo é um cavalo, morre um pedaço de novo E o cavalo é um cavalo, morre um pedaço de novo Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das repas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é 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 o Com cavacos no ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço xixi araxaleira Tomo um gole do amargo da saudade Erva duena da palmeira Vou refontando querência Ajojadas por Rio Grande Vou vestir pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Vou vestir pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa roupa pendurada Como um gole sobradinho Com a palha de encruzilhada Vou refontando querência Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro A minha moda campeira Um charfe gordo de vagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Vou refontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Troqueou a semana inteira Vim pra uma xanga tratada Capra as bandas da fronteira Vou desencilar meu pingo Hoje é domingo Começa segunda-feira Vim refontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande O arroz de cachoira É o mesmo que eu ande Não com o milita da garupa E o mesmo que eu ande Com este pampa no vale El bota no vale Com cavacos no ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço xia na chaleia Tomo um bole no amargo da saudade Derro a agueira da palmeira Vou refontando querências Ajojadas por Rio Grande Como este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Como este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa roupa pendurada Como um bombe sobradinho Uma palha me encruzilhada Vou refontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro A minha moda campeira Um charque gordo de bagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Vou refontando querências Ajojadas por Rio Grande Como este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Ou este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo bem estropeado Troteou a semana inteira Vim pra uma xanga tratada Carro para as bandas da fronteira Vou desensilhar meu pingo Hoje é domingo Começo segunda-feira Vim refontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Seu c militar-los Galloni Com este pampa na garupa E te oitinha toma Se m кожa gordo da rua Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa